Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Horizon Forbidden West, o novo, próximo, né, grande lançamento da Playstation, que está datado aí, se eu não me engano, para fevereiro, dia 25, se eu não estiver enganado, porque hoje, né, no blog da Playstation saiu esse artigo aqui, ó, onde os envolvidos no jogo, né, os diretores responsáveis pelo jogo falaram um pouquinho mais sobre as novas habilidades da Aloy no jogo, mano. Mas antes, já peço para você sua gentileza de deixar o like no nosso conteúdo já no início do vídeo para ajudar, beleza? E se ainda não for um inscrito no canal, fica o convite, a casa é sua, quando se sentir à vontade, se inscreva, que a gente está aqui de braços abertos para te receber, beleza? Bom, pessoal, ó, como está escrito aqui, ó, domine novas habilidades em Horizon Forbidden West. A gente tem uma imagem que, para mim, é uma imagem nova, eu não tinha visto essa imagem ainda, tá? Olha só, bem bacana, né? E eles estão dizendo o seguinte, olha lá. A guerrilla conta tudo sobre as formas de explorar e sobreviver à disposição da Aloy no segundo blog dos desenvolvedores. O mundo aberto de Horizon Zero Dawn é um playground para os jogadores. Galope, ó a minha gatinha entrando aqui, ê, fia, vamos lá. Galope pelos ermos no seu ariete de confiança para contemplar os ricos ambientes e povoados vibrantes. Liberte o caçador que existe em você e se esgueire por acampamentos de bandidos para eliminar inimigos silenciosamente e desativar os chamados de reforços. Ou escale as montanhas mais altas para contemplar belíssimas paisagens e segredo do velho mundo. Horizon Forbidden West, a continuação da empolgante aventura de Aloy, foi desenvolvido com os mesmos princípios da liberdade dos jogadores. Na verdade, a equipe da guerrilla se dedicou a oferecer ainda mais formas de explorar e experimentar o mundo. Aí aqui eles estão falando que provavelmente tem alguns spoilers aqui abaixo do primeiro jogo. Acho que todo mundo já jogou, né? Mas caso não, vamos lá. É bom avisar, né? Viaje pelo Oeste Proibido. No trailer de jogabilidade, mostramos a Aloy usando uma variedade de ferramentas novas no Oeste Proibido. No intuito de expandir a fundação estabelecida por Horizon Zero Dawn, adicionamos formas de percorrer o mundo. Fecha aspas. Explica aí o David McCallum, chefe de designer de sistemas na guerrilla. Abre aspas novamente. Aloy pode escalar livremente por sessões imensas de terreno rochoso. Agora, ainda mais máquinas servem como montaria, suporte de gancho são encontrados por todo o ambiente, permitindo deslocamento vertical mais ágil, nadar debaixo da água introduziu um novo aspecto da exploração, e o planador oferece a melhor vista do mundo, do belo mundo, né? De Horizon Forbidden West, sem falar num atalho rápido pra descer de grandes altitudes. Nada tão diferente do que aquilo que a gente já tinha falado no último vídeo, pelo menos por agora. Eles estão só dando mais ênfase nisso, né? Como a gente pode ver nesse clipe pequenininho, a gente vê que a Aloy, ó, ela se prende nesses ganchinhos aqui, ó. Vocês estão vendo? E esses ganchos, pessoal, eles vão estar disponíveis por todo o mapa. Tem até mesmo, nesse mesmo gameplay, segundos antes disso aqui, a gente vê, viu, né, naquele State of Play lá e tal, que quando ela usa, né, o dispositivo, ela vê onde existe esse tipo de ganchinho, né, ou melhor, onde existe possibilidade pra que ela possa subir. E agora, como vocês podem ver aqui, ó, quer ver, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó, ó, ela vai usar uma mecânica nova que, ó, manda ela direto pra esses lugares. É o gancho que eles estão falando aqui, né? E sem contar que existe agora a exploração por debaixo d'água. A gente já viu isso aí também. Antes de mergulharmos nas novas mecânicas, David vai compartilhar alguns aspectos do processo de desenvolvimento, o... Opa! Alguns aspectos do processo de desenvolvimento, os desafios envolvidos, e por que a equipe decidiu aumentar a liberdade do jogador na aventura da Eloy. Abre aspas, aqui já é o David falando. Nossas decisões de designer de deslocamento sempre buscaram aumentar a interatividade dinâmica com o mundo ao redor. Então pensamos em dar ao jogador o poder de manipular e destruir o ambiente com uma ferramenta, como o lança-gancho. Ou se lançar ao ar com o gancho e o planador e dar sequência num ataque aéreo. É o que a gente tá vendo aqui embaixo, aqui, ó. O mais empolgante é como as novas mecânicas, novas e antigas, interagem numa sinergia pra oferecer abordagens variadas e dinâmicas em qualquer cenário. Galera, isso aqui é novo, tá? Esse gameplay que vocês estão vendo aqui, ó, lindo por sinal, foi disponibilizado hoje, dia 25 de outubro de 2021, onde eles mostram, né, sem HUD nenhum, que eu acho lindo, cara, como um jogo sem HUD muda tudo, né? Eles mostram uma série de sequência, uma sequência, né, com séries de mecânicas diferentes, algumas novas e outras não, complementando aí o que ele acabou de dizer, que as sequências novas e antigas, quando usadas adequadamente, olha só, mano, ó, subiu pro gancho, é novo, já emendou, pulou, já deu um ataque, já foi pro planador, cara, que irado isso, e aí agora ela já usa, né, aquele dispositivo novo dela, tipo, um ultra e pau no gato, detonando aí o... a máquina, né? Sem contar que a gente já vê aqui, pela primeira vez, em game, um traje, um dos trajes novos da Eloy, olha que legal, então a gente já viu dois aí, né, o primeiro quando mostraram o gameplay, o primeiro gameplay, e agora esse outro traje aí, totalmente diferente, olha aí. Mano, num único golpe, velho, esse ultra definitivamente é muito brabo, muito brabo. Vai levar um tempinho até a gente pegar essas mecânicas certinho e tal, aqui claro que tá scriptado, o cara que tá jogando sabe muito bem o que ele tá fazendo, onde estão os pontos e tal, mas cara, com certeza vai ser possível a gente fazer esse tipo de coisa, tudo que esse cara tá fazendo aqui, meu, no gameplay cru e nu, e isso é muito legal, muito legal. E como, eu não sei vocês galera, toda vez que eu vejo gameplay de Horizon Zero Dawn, ou Forbidden West, que seja, eu só consigo ficar olhando numa coisa, velho, os cabelos da Eloy, caraca irmão, continuam lindos, 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 olha lá, quer ver, na hora que ela para, ó, parou. Ah mano, você é louco, esse jogo tá do caramba. Então vamos lá, vamos continuar. Abre aspas, essas vastas ofertas, ofertas de novas opções, também criou desafios para o nosso processo de designer de mapas, obviamente. Queremos permitir que os jogadores sejam mais espertos que a gente, usando novas manobras ou ferramentas para superar alguns dos nossos desafios, de formas inteligentes e imprevisíveis. Quebra-cabeças de deslocamento nem sempre tem uma solução binária, por isso encorajamos os jogadores a experimentarem e se divertirem com as novas ferramentas. Oferecemos uma variedade de desafios, independentemente do estilo de jogo, habilidade ou experiência prévia com Horizon Zero Dawn. basicamente os caras estão dizendo que eles criaram algo para nos surpreender, mas eles querem ver o resultado disso na prática, quando os jogadores estiverem, né, jogando o game e descobrindo novas maneiras de fazer isso que a gente está vendo aqui, ó. Olha, essas sequências incríveis com as mecânicas que foram criadas. E é claro, os novos recursos de hardware do PlayStation 5 apresentaram um desafio empolgante. Ainda que o Horizon Forbidden West seja desenvolvido e distribuído para PlayStation 4 e PlayStation 5, teremos alguns destaques para quem jogar no console mais novo. Isso a gente já comentou aqui também, é óbvio, né? Abre aspas, o controle sem fio do DualSense, né, tem um papel em todas as nossas mecânicas, fecha aspas, olha que legal. Então praticamente tudo que tiver de novo no Forbidden West, nós vamos sentir, né, no DualSense e isso é animal. Do arrastar, ah, aquele detalhe, olha só, abre aspas, do arrastar dos destroços quando você empurra um caixote, a sensação do cabo desenrolando ao usar o lança-gancho com a intenção adaptável crescente do gatilho ao puxar. Mano, olha que da hora, velho, isso aqui. Mano, que da hora, a tensão vai aumentando, né, conforme você vai desenrolando aí o lança-gancho, da hora. Também adicionamos dimensões tácteis, para aumentar tanto o valor da jogabilidade quanto a sensação de participar do mundo que a Eloy percorre. Aliás, essa é a função do DualSense, né, imersão. Ahn, podem ser tão sutis quanto a sensação de entrar na grama furtiva. Ó, e isso é interessante, porque eu acho que o único jogo que realmente mostra todo o potencial do DualSense é o Astros Playroom. Você sente, mano, parece, é que é difícil de explicar, mas quem já jogou tá ligado no que eu tô falando. Você sente, quando o vento bate da esquerda pra direita, da direita pra esquerda e tal, você sente uma vibração passando nas suas mãos, né, no controle, cara. E quando você tá na água, você sente um tipo de pisada do bonequinho. Quando ele tá na grama, você sente um tipo de vibração diferente no controle. E aqui, pelo jeito que eles tão falando, ó, nós vamos sentir, desde coisas tão sutis, quando a gente entra na grama furtiva, vamos ter alguma coisa, ou o estalo do gatilho adaptável, quando a gente puxa a corda do arco ao máximo. Geralmente, quando a gente já tá jogando, né, games que possuem, né, essa mecânica de arco e flecha e tal, a gente já sente isso. Então, aqui, não é novidade. Então, beleza, vamos sentir também. Inclusive, usamos a ausência de tensão adaptável pra ajudar a comunicar quando acabou a munição. Cara, olha que da hora. Quando acaba a munição, né, obviamente ela não vai puxar a corda, porque não tem flecha e tal, e não vamos sentir nada. Beleza. Continuando, exploração imersiva. A nossa comunidade de Horizon adora descobrir novas áreas e escalar panoramas super altos. Até hoje, os jogadores compartilham um monte de imagens, vídeos e memórias das aventuras no jogo. E é verdade, mano. Naturalmente, esse nível de exploração imersiva foi algo que a equipe da Guerrilla levou muito a sério durante o desenvolvimento da continuação, de acordo, né, com o David. Abre aspas. O sistema... Olha lá. O sistema de escalada livre em Horizon Forbidden West é um recurso incrível que deixou a gente muito empolgado, pois com ele podemos deixar vastas áreas do terreno escaláveis, onde fizer sentido visual e narrativamente. De uma forma que não foi possível em Horizon Zero Dawn, no jogo anterior. Superfícies rochosas nessas áreas são escaláveis livremente sem o uso de trilhas tribais. Mano, basicamente o cara tá falando que diferente do jogo anterior, onde em diversos lugares nós só podíamos ver e não interagir, não chegar até lá, embora muitos deles eram. Mas nem tanto como agora no novo jogo. Basicamente, todo lugar, todo terreno, tudo que a gente olhar, né, entre muitas aspas, a gente vai poder interagir, chegar até lá. Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês que quando ela usava o foco, né, o dispositivo, pouquinho... Agora, agora pouco, né, a gente via, né, os locais em amarelo onde a gente podia escalar e tal. É assim, ó. Sem HUD nenhum, obviamente a gente não vai ver isso que a gente tá vendo aqui nessa tela, ó. Tá vendo aí? Mas com HUD, né, jogando o game normalmente, quando, em qualquer lugar que a gente chegar e usar o foco, a gente vai poder ver, ó, esses pontos amarelos, pessoal. Que é onde a gente vai poder jogar, subir, né, escalar e também usar o gancho, cara. Isso é bem legal. É bem interessante também. Bem, outra novidade é a mecânica de transposição de salto que permite a Eloy se içar para o topo de qualquer objeto a uma altura, da qual é possível pular com espaço para puxar. Combinada com a habilidade de escalada livre e a adição de ganchos ao nosso ambiente, o potencial de exploração aumentou muito. Basicamente é o que a gente viu naquele gameplay anterior, né, ela pulando e tal, chegando até lá em cima com o gancho, pulando e tal. Deixa eu ver... Aqui, ó. O lança-gancho é um dispositivo mecânico de pulso com duas funções separadas. A primeira função é a mecânica de gancho de escalada que deixa o jogador atravessar o ambiente de forma rápida e fácil. Deixa eu só fechar aqui, pessoal. Beleza. De forma rápida e fácil. Uma outra dinâmica de travessia-fuga na caixa de ferramenta do jogador. Bom, é o que a gente está falando até agora, do gancho. Ao usar o gancho, é possível ativar o lançamento. E a Eloy será atirada ao ar, onde poderá agarrar uma beirada mais alta, disparar o arco, planar, atacar do alto ou até atirar o gancho em outro suporte. Ah, mano. Agora eu estou entendendo, tá ligado? O que eles querem dizer aqui, mano? Que quando você atacar, né, usar o gancho, você vai poder, provavelmente vai aparecer algum outro botão para que ela pegue um impulso dali onde ela está parando e ser jogada ainda mais para cima ou para algum outro lado do ambiente para a gente poder continuar a exploração. Seja aqui, do jeito que ela está fazendo aqui, ó, usando o planador ou mesmo agarrando em outro lugar. Como ele falou aqui, para fugir mais rápido, né? Caras, eu estou muito hypado. Eu realmente estou muito hypado com isso aqui, cara. A segunda função do lança-gancho é o guincho que deixa o jogador manipular, mover e destruir dinamicamente objetos no ambiente. O que torna possível, por exemplo, puxar um baú de saque escondido numa beirada ou abrir um duto de ventilação para criar uma nova rota de saída. Bom, se eu estou entendendo bem, esse gancho, ele não só vai nos levar até os lugares, como vai trazer coisas até a gente. Ou quebrar coisas, né? Sabe aquele lance de jogar algo em um lugar? Tipo Ghost of Tsushima, que a gente jogava o gancho lá e puxava e quebrava o negócio abrindo caminho? Provavelmente é algo parecido, né? O planador sempre foi o favorito da equipe, pois oferece não só a forma mais divertida de voltar de uma escalada épica, mas também a mais bonita, óbvio. É uma ferramenta sensacional com tanta verticalidade, né? Pois descer a pé pela mesma trilha é menos interessante do que subir. Claro. Esperamos que os jogadores curtam... Caramba, tem bastante informação, velho. Olha isso aqui, galera. Eu achando que era um textinho pequenininho e tal, os caras detalharam muito, 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 muito. Animal, 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 animal. Esperamos que os jogadores curtam esse nível de liberdade, assim como novas oportunidades de jogabilidade, combate e exploração. O planador combina bem com muitas outras mecânicas, tanto em combate quanto fora, tais como pousar na montaria. Olha que legal, mano. A gente vai poder estar, provavelmente, né, descendo e tal, chama, montaria e já cai em cima dela, velho. Olha que louco. Tirulezas e habilidade ataque aéreo. Muito mais. Beleza. Por mais que toda exploração e travessia do mundo soe idílica... É nova essa palavra, eu não entendo. O oeste proibido também está cheio de perigos, com muitos inimigos desconhecidos e um novo elenco de máquinas pra Eloy enfrentar. É o que torna o jogo mais da hora ainda, né? É imprescindível ter as armas certas, assim como a munição e as habilidades pertinentes pra quando você se deparar com uma base inimiga ou um tremodonte enfurecido, que deve ser aquele bicho gigante que a gente viu, né? Aí ele continua aqui. Assim como no deslocamento, foi igualmente importante evoluir o design de combate além de Horizon Zero Dawn e desenvolvê-lo com base nos princípios de liberdade e escolha do jogador num mundo aberto. Com as novas mecânicas de combate, tipo tipos de inimigos e variação de armas, os jogadores vão poder avaliar facilmente uma situação perigosa e escolher como entrar num cenário de combate. A gente viu isso inclusive no combate do primeiro gameplay, né? A Eloy entrando ali furtivamente, matando um cara, depois mata outro furtivo e por fim entra num combate X1 com um terceiro um pouco mais forte, que é onde ela usa isso aqui, ó. Que tá mostrando no vídeo, ó. Esse baita ataque violento ultra aqui, né? Pelo jeito vão ter vários desses, né? O chefe de designer de combate da guerrilha, Denis Zoft, conta como a equipe expandiu as funcionalidades principais em Horizon Forbidden West, abre aspas. Um dos pontos centrais que influenciaram todas as nossas decisões de combate foi a maior liberdade do jogador e aplicamos isso a tudo. Combate corpo a corpo, armas, traje, habilidade e outras mecânicas novas. Queríamos dar aos jogadores mais ferramentas, profundidade e ajustes como com que brincar. Cara, nunca foi tão flexível a Eloy como vai ser agora. É... Abre aspas. Um conceito completamente novo em Horizon Forbidden West é a bancada... Uuuuuh! Olha aí, galera! Olha essa informação! Um conceito completamente novo em Horizon Forbidden West é a bancada, onde você melhora e reforça armas e trajes. Olha aí, mano! Então agora a gente vai ter um lugar, né? Uma... Como eles estão... Já estão dizendo aqui, uma bancada. Provavelmente isso aí vai estar espalhado pelo mapa em diversos... Não sei, provavelmente não vai estar jogado aí no mapa, mas vão ter lugares, cidades talvez específicas onde a gente vai ter acesso a essa bancada para poder melhorar todos os nossos equipamentos. Assim, você vai desbloquear novas vantagens, espaços de modificação, habilidade e vai ter um grau maior de personalização, resistência e novas formas... Perdão. De agir. Fecha aspas. Cara, adorei isso. Outra forma de melhorar a capacidade da Eloy é a árvore de habilidades. Em Horizon Zero Dawn, as habilidades eram compradas e desbloqueadas ao atingir um nível. Tal, ainda que o princípio continue, né, no novo jogo, reformulamos a árvore de habilidade completamente, com mais caminhos e habilidades. Dentro da árvore, as habilidades também têm sinergia com aquelas já presentes em trajes, ou que precisem ser desbloqueados nela. Mais elemento de RPG, galera. Então, tipo assim, eu tenho lá um traje que me ajuda a... sei lá, vou... 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 vou ralar a coisa, vai. Digamos que nós tenhamos um traje que seja melhor, seja bem específico, né, bom, para ataque corpo a corpo, as pancadas que ela dá e tal. E nele, tenha também, né, slots para desbloquear melhorias no combate corpo a corpo. Se melhorarmos, né, o nosso traje, liberar essas coisas e combinar com as habilidades de corpo a corpo, nós teremos um personagem mais forte, focado nesse tipo de combate. Provavelmente teremos os trajes mais furtivos, que vão combinar, que vão mesclar, casar com as habilidades furtivas. Por exemplo, eu tenho lá uma habilidade que... sei lá, chegue na mocó... que bosta... Chegue na mocó e espulete o maluco lá, espeta o cara, empala o cara, sei lá. Tem essa habilidade lá. Pode ser que tenha algo escrito pequenininho nela, assim, tal. É... possível mais dano ou possível hit kill, não sei o que, com o traje tal. Então, tipo, se eu tiver usando essa habilidade de furtividade num traje corpo a corpo, eu não vou ter tanto dano, pô, é o que eu tô chutando, tá? Como se eu estivesse utilizando um traje que casa com aquilo. Se for isso mesmo que eu tô entendendo, legal, velho. Vai dar pra montar build... nossa, se for isso mesmo, se preparem pra vídeos de muitas builds, tá? É... se você já leu nossa publicação anterior sobre a Eloy, então você sabe que o desenvolvimento de personagens desenvolve múltiplas equipes. A equipe de combate também tem uma participação vital na evolução dela. Sempre que começamos com a personagem e como queremos que o jogador aperceba durante a experiência... Como é que é? Sempre começamos com a personagem e como queremos que o jogador aperceba durante a experiência do jogo. No caso da Eloy, isso engloba características como inteligência, agilidade, precisão e inventi... Inventividade. Caraca, mano, esse texto tá cheio de palavras difíceis. Ô, Playstation, dá um... Muda aí, mano. Uns sinônimos aí. Nosso papel é traduzir isso tudo em mecânicas de jogo. É claro que, já tendo lançado Horizon Zero Dawn, tínhamos uma base por onde começar. Portanto, para Horizon Forbidden West, pensamos onde essas características podem aparecer com mais força. Ou que poderia ser adicionado. Temos as mecânicas de combate direto, como o arco, né? E o corpo a corpo. Mas também as indiretas, como habilidades, trajes, melhorias e técnicas de arma. Olha aí. É um desafio de designer bacana fazer todos esses sistemas nos bastidores funcionarem juntos na engine, cara. Hype, 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 hype. E não foi só a Eloy que evoluiu desde Horizon Zero Dawn. O West Proibido é uma fronteira majestosa, mais perigosa, com muitas ameaças misteriosas que a Eloy poderá encontrar. Isso cria uma meta adicional para a tênis e as equipes que precisam garantir que ela tenha as armas e as ferramentas certas para enfrentar cada batalha. Mano. Ai, que animal. Abre aspas. Queríamos aproximar o combate corpo a corpo e a distância. A Eloy não é uma personagem de força bruta. Verdade. Então procuramos maneiras de fazer o jogador alternar entre corpo a corpo e a distância para dar a Eloy a oportunidade de conquistar uma grande vitória com suas habilidades de arquearia. A gente viu muito isso nesse gameplay que é mostrado aqui, ó. A gente viu demais, bem nesse momento, quando ela mata esses dois malucos e vai enfrentar o maior, mano. Que ela bate, 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 bate no maluco, volta para trás de um pulo e pá! Flechada no bucho do cara. Um exemplo de uma habilidade dessas é a explosão de ressonador, em que você carrega a lança de energia com golpes corpo a corpo. Olha aí. Vai batendo, 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 batendo e vai carregando alguma barrinha. Quando totalmente carregada, a energia pode ser transferida para inimigos, humanos ou máquinas. E seguida de um projétil resulta numa grande explosão. Que eu acredito que é exatamente isso que eu acabei de falar que ela faz naquele trailer. Também temos o impulso de bravura. Doze no total. Cada um deles representa e reforça uma abordagem específica do jogo. Você desbloqueia e melhora o impulso de bravura pela árvore. Será que esse impulso de bravura deve ser aquele ultra? Né? Eu acho que esse impulso de bravura que ele está falando aqui deve ser aquele ultra, cara. Que ela pega... O que a gente viu aqui, ó. Posso estar errado. Mas eu acho que pode ser isso aqui, ó. Saca? Pô, você tem doze desse? Caraca! Animal se for isso mesmo. Né? Você desbloqueia e melhora tal com pontos de habilidades. Cada impulso de bravura tem três níveis. Quanto maior o nível, mais tempo leva para carregar. Mas mais poderoso fica o ataque. O nível aparece na barra roxa. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem dois níveis, pelo jeito, ó. Tem duas barrinhas roxas ali, ó. Você vai receber mais bravura carregando a barra. Com ações hábeis, como acertar pontos fracos ou remover componentes das máquinas, né? No vídeo vimos a Eloy executar a explosão radial contra o guerreiro. Ah, então é isso mesmo, cara. Então é isso mesmo. Então é isso mesmo. Esses impulsos de bravura são esses ultras aqui, caras. São esses ultras aqui, ó. E exatamente esse aqui que ela tá utilizando é o... Cadê? 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 Acabou? Acabei de falar aqui, mano. Explosão radial. Da hora. Também é importante recompensar jogadores que optam pelo corpo a corpo. Mas é perigoso ficar perto dos inimigos, certamente, né? Principalmente das máquinas. Quem apostar na habilidade e ousadia vai fazer um belo estrago com esses recursos. É só tomar cuidado. Que nem a gente viu no gameplay, mano. Bate, 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 dá umas esquivadas, pula. Arca e flecha, bate, bate. Uso ultra, pá e pula. E é isso aí. Além desses confrontos, Há mais um nível de habilidade de combate necessário agora que algumas facções inimigas montam na... É, ó, ó, ó. Agora os bagulho montam nos bichos, velho. É importante ficar de olho tanto na montaria quanto no cavaleiro, mano. Porque a gente viu, se eu não me engano, quando ela enfrentou aquele lefantão gigante lá, o mastodonte lá. Enfim, os caras lá de cima atacavam coisas e o próprio bicho atacava também. A mesma coisa vai ser aqui, por exemplo, ó, nesse Velociraptor aqui. Eu não sei o nome das máquinas, mano. Perdoa o Leo, cara. Então, meu, é praticamente certo que enquanto o cara lá de cima talvez esteja, sei lá, mano, usando um arco, uma flecha ou um bastão, atacando com uma lança, sei lá, Essa desgraça vai estar com esses dedinhos aqui que fica batendo assim, ó, pra cima de nós, mano. Dando rabada, mordida, sei lá, tá ligado? Tudo isso e mais. Em Horizon, confronto com máquinas e humanos era muito separado, né, no primeiro jogo. Eles nunca agiam em grupo contra a Eloy. O mundo mudou em Forbidden West com mais perigos, mais facções inimigas e mais máquinas. Agora todos podem lutar em grupo. Velho, isso vai ser do caramba, mano. A gente vai ter um local, por exemplo, onde vai ter humanos e máquinas juntos. Ou humanos e máquinas, um no outro e tal. E aí o pau vai torar, mano, porque a gente vai ter que saber como usar essas habilidades novas pra não tá focando só em um e tomar do outro que tá ali, né, do outro lado. Então, sei lá, vai ser legal. Quanto ao combate montado, o jogador vai precisar se adaptar e decidir quem derrotar primeiro, olha lá. E qual a forma mais eficaz? Inimigos humanos têm armas, olha aí o que a gente falou. Ataques e habilidades diferentes das máquinas. Então, os dois se complementam, aumentando o perigo. Yes! No trailer de jogabilidade, a Eloy conta com várias novas armas. Armas novas. Armas como o arco de caçador, o arco de precisão e o estilingue explosivo vão estar presentes, é claro. Mas temos novidades de sobra pros jogadores experimentarem. O nosso objetivo em Forbidden West foi dar uma personalidade mais forte a cada arma, que também é expressada na forma de uso delas. Cada arma tem pontos fortes e fracos em termos das situações ideais de uso. Isso é óbvio desde o primeiro jogo, né, mano? Não dá pra gente enfrentar todo bicho, todo humano, com uma única arma. Isso aqui era meio óbvio, mas eles estão dizendo que expandiram isso, né? Então, eu tô curioso pra ver. Por exemplo... Ah, acho que vão citar aqui, ó. Por exemplo, o lança-dardo é uma... Ah, o lança-dardo é uma arma nova de dano elevado que facilita acertar alvos maiores se usado no momento certo. Quanto ao dano elemental, como fogo ou adesivo, uma boa opção é o estilingue explosivo. O adesivo deve ser aquele bagulho gosmento que grudou no... 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 trecodonte lá no... no... aquele elefante lá, enfim. É... Cada arma dispõe de vantagens, tipo de munição e espaços de bobina de armas diferentes que permitem uma personalização ainda maior. No entanto, algumas armas precisam de melhorias pra serem modificadas. Então, todas as armas... Nem todas as armas que a gente pegar vai tá, né, com todos os slots disponíveis pra gente poder trocar de munição, algo assim, né? Hum... Mais liberdade aqui, a parte final. Como David e Dennis demonstraram, aumentar as opções e a liberdade do jogador estava na essência do ciclo de desenvolvimento desse jogo. Abre aspas. Tem várias outras adições mais sutis, porém impactantes, que deixam a jogabilidade mais dinâmica. Alguns exemplos. A Eloy agora pula em paredes. Pula pra longe da superfície de escalada. Salta alto e muito mais. Por mais que pareçam coisas pequenas, quando combinadas, elas possibilitam desafios ambientais mais interessantes e mais opções pros jogadores. Nós dedicamos muito pra dar mais profundidade ao mundo e mais opções aos jogadores. Mal esperamos pra ver as pessoas. Como as pessoas vão assumir o papel da Eloy com tantas possibilidades novas de habilidades, armas e equipamentos a serem obtidos no misterioso oeste proibido. Foi muito divertido criar combinações bacanas e poderosas pros jogadores descobrirem e esperamos que as pessoas gostem do jogo quando for lançado. velho! Hype, 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 hype. Eu acho que... Eu acho que não tem outra coisa pra definir isso aqui, velho. Eu acho que aqui dá pra gente ver o... Deixar rolando aí o trailer, o gameplay, né? Daquela vez. Galera, então é isso, mano. Basicamente aqui... Basicamente não, né? De forma bem detalhada, os caras falaram muito. Falaram muito sobre as novidades do jogo, sobre as coisas que a gente vai acabar... Deixa eu só arrumar isso aqui, mano. Essa borda aqui tá zoada, hein, Calil? Isso aqui tá zoada. Vem pra cá, mano. Aê! Aê! Senão não fica em paz, mano. Mas enfim, galera, o que eu tava falando pra vocês, os caras agora exploraram demais, demais o jogo e nos deram, como a gente acabou de ler, cara, muitas funções, armas, possibilidades, um mundo aberto mais... Como é que eu... Mais adaptável à personagem. Então a gente vai poder fazer N coisas que antes nós não podíamos e eu tô doente pra que chegue logo o fevereiro pra gente mostrar tudo na prática. Eu não sei se eu vou receber o jogo antecipadamente. É mais provável que não do que sim, mas independente disso, nem que seja no dia do lançamento, a gente vai tá aqui em live jogando tudo, fazendo tudo que o jogo possibilita e eu quero você comigo. Mas antes, já deixa aqui o seu like se você ainda não deixou no início do vídeo e caso não seja inscrito, o convite ainda tá de pé, tá? Se inscreva e faça parte da nossa família. Comente nesse vídeo, eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou. Eu sei que o vídeo foi um pouquinho grande, né? Mais de meia hora aí, mas eu não tinha lido antes. Realmente foi uma surpresa pra mim tanta informação e fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Mas eu quero saber de você também. Você ficou? Comenta aí, beleza? Beijão! Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!